Fala só uma palavra, tudo vai transformar Fala só uma palavra, a minha vida vai mudar Fala só uma palavra, tudo vai transformar Eu repito pra você, é assim Fala só uma palavra, a minha vida vai mudar Fala só uma palavra, tudo vai transformar Fala só uma palavra, a minha vida vai mudar Fala só uma palavra, tudo vai transformar Fala só uma palavra, tudo vai transformar Fala só uma palavra, tudo vai transformar